MÚSICA E agora a gente tá com 996 mil inscritos E hoje vai ter uma live especial, olha só Já comprei até confete pra estourar ao vivo Mas é segredo nosso, hein O pessoal da live ainda não sabe E esse vídeo vai tá saindo na segunda Então infelizmente se você não conhece esse canal Você vai perder o evento Mas eu vou deixar ele aqui nos comentários fixados, tá Pra você se inscrever lá e não perder mais nenhuma live, doutor Deolano Tá, deixa eu sair daqui de baixo Porque senão eu não vou conseguir pescar ninguém no paraquedas Tá, aqui já dá, ó Aí, tá vendo? Daqui já dá pra levar alguém Porque tava muito de baixo pra cima, né Aí dá a capa neles, seria Oxi! Doutora Deolano passou na mina do Neida, mano Eu fui atirar na outra lá atrás e ela passou correndo, coitada Minha puta, lixo Derrudei Esse daqui tava fugindo igual a galinha Sabe o que acontece? Corre atrás da galinha, ela sai voando, correndo Porque galinha não voa, né Galinha tem asa Ai, meu Deus do céu Tomou o capone do Freitione Tô escutando alguém aqui Opa Vem aqui, doutor Hum, doutor Tem que tomar cuidado que ele tá de MP5, né Eu acho que é uma SMG Ai, é uma MP40 É mais perigoso ainda Cadê ele? Oxi! Nice! Quer dizer, morreu direto, né? Tava jogando solo versus squad, bebê É a deusa? Nossa, rainha do 1v4 Vai lá pintar a parede, doida E ela papou minha kill, tá? Porque eu ouvi ela atirando Mas eu achei que fosse outra pessoa Mas não E só o bracinho roxo pra fora Eu tava andando aqui Eu vi um cotovelo roxo Era logo um criminal Falei, uai Opa Finge de bobo Nossa, derrubei Caramba A minha M4 Ela tá cantando mais do que o Roberto Carlos Que isso? Barbaridade Rapaziada Eu tenho uma G36 aqui Eu só vou pegar essa UMP Porque eu vou jogar de M4, cara É... A M4 é uma arma que eu não uso Quase nunca aqui no canal, né? Para pra pensar Eu nem lembro quando foi a última vez Que eu trouxe um vídeo com ela E eu acho ela uma arma ruim? Não acho Eu também não acho boa, entendeu? Tem melhores E é por isso que eu não uso Mas... Ela tem uma característica muito boa Que ela é muito precisa, né? Ela não tem um dano incrível Mas ela tem uma precisão Que se você tiver uma sensezinha avançada Cara, você encaixa de 5 a 8 capas Numa rajada É absurdo Mas já levei o pessoal tudo aqui de Clock Tower Seis abates Agora já dá pra eu subir pra Factory Meu irmão Quanto tempo de partida? Um minuto? Eita Tem um elemento ali, ó Vamos fingir de bobo Ver se ele abre Não quer abrir não, ó Eu acho que ele tá pegando o pixel Calma aí É, tem que ficar ligado, rapaziada Hum, cara É experiente Ele não cai no fingir de bobo não, né? Faz muito tempo que ninguém cai nessa estratégia, na verdade Aí, deu uma pinadinha Tá, ele tá lá no gelo ainda Ele vai abrir agora, ó Abriu Ah, puta lixo Dono da Garena Arroba dono da Garena É o nome da fera Se você é dono da Garena, rapaz Vai lá nos recursos do jogo E volta o replay dessa partida Porque agora você vai pintar a parede Vai lá pro cubo, irmão É, o dono da Garena Se ele é dono da Garena Que é dona do Free Fire Ele tem o poder de voltar a partida, né? O famoso reiniciamento Ai, caiu um deolando em cima de Factory agora Que bandido, mané É criminoso Vou lá atrás dele Opa Passou alguém ali, ó Entrou Ok, eu vou atrás Será que ele me viu? Se ele não tiver me visto Eu posso fazer um elemento surpresa, né? Tocar um drone aqui só pra ver Ó, tem cara na direita já Eu acho que o cara que caiu em cima de Factory Ele não ficou lá Ele deve ter caído ali na plataforma E luteado, né? Tem muita gente aqui, ó Exatamente O outro tá na loja Tá aqui na lojinha, ó Comprando coisa Ah, não pegou A cabeça do cara tava pra dentro Oxe Tá estourando o próprio gelo Obrigado, irmão Ah, esse cara tá um tiro Só que ele tá de katana Quando o boneco corre com a katana A animação é muito quebrada, cara É muito difícil de encaixar a capa na cabecinha dele Ele corre com a cabecinha pra baixo, assim, ó Escondido Marginal Para de correr, bandido Pô, lazarento Vai trabalhar no hospital, cara Já que tu socorre Se esse cara fosse médico Ninguém mais Partia dessa pra melhor Porque ele só corre Demais Meu Deus É impossível É impossível Eu tô começando a ficar revoltado, cara Eu tô estressado aqui com esse maluco, mano Zé Amor Volta aqui Eu acho que ele é um Zé Amor, né? O cabelinho vermelho Olá, Marilene Nossa Cadê o Zé? Gelo? Você é bom pra me pegar de costa, né? Calma aí, doutora Capota, lixo Já veio do barraco Osquei Não vou pegar MP40, não Vou jogar de ump Tem mais cara aqui em Factora ainda, né? Essa doutora aqui quase me leva de arrasta pra cima, viu? Eu ia ir pra ele a dos cubos Ah, mas eu ia pintar a parede Mas eu ia voltar aqui com uma raiva Ai Pegou na caixa Você finge que vai de bocão Voltou Boa, derrubei É isso que eu tô falando, mano A M4 Ela é um tipo de arma, rapaziada Que você pode controlar a mira Até a última rajada Não é igual, por exemplo A AK Vamos usar o exemplo da AK Se você dá uma rajada e tenta puxar a capa Se você não encaixa Ou até mesmo se você encaixa Não dá pra você manter o disparo Porque o tiro vai começar a espalhar E aí você vai pinar tudo Com a M4 não Você pode puxar o capa E do jeito que você tá puxando Você mantém a mira, meu amigo Que é dali Vai encaixar um E da onde vem um Vem dois Da onde vem dois Vem quatro E assim vai Ela é uma arma muito precisa Tipo As balas dela quase não espalham Não espalha, quer dizer Ao decorrer do que você vai atirando Beleza Marquei um alvo aqui É o LZ LZ.cheat Tá ali em Factory Factory não, ó Poxinok E tá vindo na minha direção, tá? O homem é um leão, povo Ele quer rush Ele quer sangue Cadê a fera? Tá na cerca, né? Tá me esperando na cerca E são dois, tá? Ó lá, ó Dois bonecos aqui Erra bem um Eram três, cara Tem um na direita Deixa eu adiantar Gelo Bom, tomara que ele não esteja aditivo, ó Pô, porque senão ferrou Ai, ele não salvou Tomei capa, calma Calma aí, tacar um gelo aqui, ó Só pra botar uma pressão Pra ele não salvar Eu preciso finalizar Porque se ele Eita peste Eita como rush Ai Ah, papai O minha kill de novo, mano Ô, doutor Eu já perdi a paciência Que eu não tinha com você aqui, viu? Tomei costa Tá lá na direita, ó É Barret? Meu Deus Ô, mano Tava trocando com os guris Chegou outro squad Eu achei que era do time dele Aí, do nada Eles papam a meia kill Ela tá aqui nesse jeito? Toma Ah, você é malandrinha aí, doutora Hum, doutora Deolane Tava me esperando, né? LZ.exe Não era .exe Não, era .exe Ah, aquele ali Não é aquele Ui O cara na direita O cara na esquerda Rapaziada Tem cara aqui em Pochinoc também Tem gente em todo canto Mano, eu tenho que lute rápido Vou tentar jogar pra um Porque Se não ruxa os dois De mim ao mesmo tempo Ai Meu Deus Olha o meu colete Preto Só o desenho Eu tô sem ar Me arriba aqui Eu tô sem ar Nossa senhora Inimigos do Kappa Meu celular tá travando Ô Boa Vou sair finalizando geral, mano Que esse cara Vai lá, minha Nossa senhora Lá vai eu Ai, perdi o peito Barbaridade Vai sentar o dedo no teu pai Aquele chifrudo Rapaz, essa geração Tá perdida com a CM1014, viu? Eu vou ter que Ai, eles tão trocando Mano, calma aí Que eu não vou meter o pé agora, não Derrotei Já finaliza Boa Que a puta, lixo Que a puta, lixo Vai, faz a fila E vem um de cada vez Ah, mestrezinho Nutella Você com essa sua jaqueta Da milanésima temporada Acha que pode vencer o Freitone, meu irmão? Aqui é mestre raiz, rapaz Olha o que eu faço Com o squad de mestre Nutella Que sobe de patente Caindo em cima de Factory Camperando Agachado na água, mano Não, calma aí Agachado na água É pros Relíquia, tá? Essa daqui é pros Relíquia, cara Os Nutella nunca vão saber O que é tentar ganhar ponto Agachadinho lá na beira da praia Essa daqui Só quem sabe, sabe Eu fazia pouco, menino O inacreditável É que nunca dava certo, né? Porque era uma estratégia Bem famosa Aí a galera já sabia E ia lá procurar o pessoal Que tava agachado Ai, meu Deus do céu Eu sofria nessa época Porque, galera É, pode parecer até Meio sacanagem Mas é verdade, mano Eu não tinha amigo pra jogar Entendeu? Era bem raro Eu conseguir montar uma squad E tal Eu era sempre o O deletado da equipe, sabe? Aquele guri É, gago Lembra quando eu falo pra vocês Que, tipo, sempre tem um amigo Que a galera convida por resenha Porque é gente boa Era eu lá em 2019 Tinha um squad de pro player, né? Dos meus conhecidos E aí eles só me chamavam Quando tava desfalcado Quando faltava um, cara Eu ficava lá Disponível no Free Fire Esperando um convite Cara, é sério Era triste, mano Eu parei pra lembrar agora Nessa época eu ficava muito sentido Por quê? Porque eu não me via capaz De montar uma squad É, destinada ao mestre, né? Que naquela época O competitivo era pegar mestre Não tinha campeonato Você era próprio Aí quando você subia de patente Pro mestre, entendeu? Mas, pô Ainda bem que a vida, né? O mundão girou Freitioni Aprendeu a jogar Free Fire E agora eu tô aqui, ó Com a minha jaquetinha de mestre Da sexta temporada A mais difícil do Free Fire, rapaz A época dos quitadões Do hack Ah, Freitas, a temporada mais difícil É a primeira Não, é a sexta Que nem primeira tem O jogo começou na segunda A ranqueada começou na segunda No caso, né? Tem um cara ali Meu Deus Na hora que eu atiro nele Ele corre É brincadeira Uma parada dessa Ai Tomei capa de carapina Pô, ele é bom, hein, turma Ele tá ruxando, ó Vou parar pra reparar, não Mentira, vou sim Se eu tomar mais um tapa desse Eu vou de arrasta pra cima Toma aí, rapaz Ah, você morreu atrás do gelo, meu irmão Tá levantando Banana, banana Que? Meu Deus O que foi isso, cara? Eu dei 200 de dano na banana no cara Deu uma bananada nele E ele ainda conseguiu levantar Essa garena em suas físicas Que isso? Da onde você veio, amiguinho? Hello? Fugiu Meteu o pé Foi embora Foi com Deus O outro veio lá de trás Mano, eles se reuniram, rapaziada É aqui que o filho chora e a mãe não vê, tá? Tá os dois aqui, ó Ai, gelo Achando que nós é pro play Corre Vamos, bota a mina aqui na porta Ai Meu Deus do céu Tá, beleza Pelo menos eles vão ter que sair pela porta, né? Não Ninguém pisou na minha mina Mano, tem muita gente aqui Ai, derrubei Graças a Deus Ele tava de baú, baú na mão Eu vi o filme da minha vida passando perante meus olhos O cara tá me ruxando aqui, velho Hum, eles vão ficar me marcando Opa Ai Ai, é um squad completa, Jesus Que isso? Boa É o macetinho ou o frecione? Que mira é essa? M4 gritando, meu nome Barbaridade Hum, eu poderia ter matado esse cara É que eu não prestei atenção Eu não vi que ele tava ali Meu amigo Tem uma galera trocando tiro ali na frente Deixa eu ver se eu consigo pegar eles Derrubei um Derrubei dois Gruda no outro A mira gruda no deitado, cara Paparam minha kill, velho Paparam minhas duas kill Pô, já paparam o quê? Quatro kill minha nessa partida, né? Foi uma em clock tower Uma em pochinoche Essa daqui não paparam, não É três, na verdade Era pra eu tacar com 22 abates já Meu amigo, ainda tem nove vivos Tem que tomar cuidado, rapaziada Eu preciso passar no loot Ver se eu acho uma chupetinha, cara Não tem aqui Deixa eu ver É, não tem chupetinha Ah, eu peguei Eu peguei nenhum dos loot aqui Que eu nem prestei atenção Beleza, vambora Pra cá Porque essa galera foi toda Meu Deus, eu vou cair na cabeça do cara Ele me viu Ai, meu Jesus Ai, eu não consigo trancar Calma aí, irmão Acabei de voar Ai Ele não volta não, né? Obrigado Oxi Meu Deus do céu E o peito tá doendo Ah, meu amigo Você acha que você bota a pressão no Freitone? Calma aí Você não corre, não Ô, moleque, é bom, hein, povo Esse cara aqui joga bem, velho Não joga bem nada, rapaz Quem joga bem sou eu Me respeita Respeita a minha história, rapaz Tá de brincadeira, criminal roxo Aqui é o Freitone, meu irmão Rapaziada, eu tô com uma estratégia Que é a seguinte, ó Tem dois vivos Eu quero subir Ô, perrei, calma Eu quero subir naquela torre lá, ó Tomara que eu não morra aqui Enquanto eu estiver na chupetinha Foi certo? Ah, passei direto No Bate no fio Perfeito, cara Que rasante É uma águia É um falcão Um falcão peregrino Não, é o Freitones Sou o pássaro de fogo Cadê todo mundo? Agora é só esperar Dois vivos Cadê todo mundo? Tem dois Tô com 20 abates Solo vs Squad Já levei todo mundo do mapa Barbaridade Bom, eu acho Eu tenho quase certeza Eu pelo menos não olharia aqui pra cima Pra ver se tem gente, né? Opa Ali, ali, ali O doutor Doutor Teolano Você tá camperando, bebê Olha o amigo dele vindo lá atrás Será que é, amigo? Acho que é, né? Ele quer pegar mestre Olha lá, olha lá Olha lá, povo Ele nem sabe Ele nem sonha que eu tô aqui Deixa eu botar de preciso E mira Pra conseguir pegar na cabecinha É Encaixar um capa na cabecinha dele Mano, olha lá o outro Aquele ali tá com o cabeção, hein? Tá com aquele cabeção do coelho lá Ali é mais fácil de encaixar a capa Fica parado Você toma Eu tô de silenciador Eles não vão nem me ouvir Calma Fica parado, mano Imperativo Molecada Oxe Tá com formiga na cueca Parou? Eles não param, rapaziada Isso daqui deve ser algum trauma do passado Que a puta lixo Será que ele vai ver? Ele tá de bezeta assim Eu vou derrubar esse Doutor Derrubando Levanta, levanta Eles nem imaginam onde tá tomando tiro Olha o cabeção Eu vou deixar salvar Calma, cadê? Aqui, ó Salvou Toma Agora eu não consigo acertar mais Mano, coitado dos caras, velho Olha o que o mestre raiz faz Ai, ele viu Toma aí, rapaz Que a puta lixo Receba esse bandeirão Boia Isso é o que o jogador veterano Faz com os mestres da nova geração É vapo Aqui tem muita experiência de jogo, rapaz Seis anos de caminhada Respeita a minha história, meu irmão Liga mestre 53 pontos 22 abates 10 mil de dano Mano, essa partida foi boa demais, povo Deixa o likezão aí E se inscreve no canal Se você não é inscrito Pra não perder nenhum vídeo Tá achando que o vídeo acabou, né? Acabou nada Vamos pra segunda partida É nóis Olha o tanto de cara Vindo pra pack Meus amigos E eu ainda pulei meio atrasado, tá? Ó Pode ver que tem uns caras Chegando no chão já E eles vão pegar Ai, tem um mais cara aqui Ele vai vir pra cá É, meu amigo É bom você dar meia volta mesmo, viu? Boa Nice, derrubei Sem coronha, tá, povo A sensezinha Tá afiada, meus amigos O cara tava com O capa e o colete 2, né? Com aquele carregamento de armadura Senão ele já tinha morrido Com muito mais facilidade Mas ainda bem que eu tenho sense Beleza, tô escutando Nice, derrubei Não dá pra finalizar Eu vou lá finalizar Que eu sou doido Só que tem um cara marcando aqui, né? Caiu muita gente em pé Que tem que tomar cuidado Porque eu tô sem gelo Eu já gastei os meus Valeu, doutora Bandido É um doutoro Não é doutora, não Ok, tem alguém vindo aqui Tô escutando Nice Gelinha agachando aqui Mas é pro play Finaliza Eita, Freitiones Freitiones Mano, tem outro Ai Calica Eu tô com uma mira Mais pra frente hoje Eu acho que hoje Eu acordei inspirado, cara Acordei inspirado Com o objetivo de jogar Free Fire E dar muito no coquinho Barbaridade Muito capa, povo De MP5 Não sei nem porque eu peguei A Mac 10, na verdade Eu devia ter mantido a MP5, né? Até porque dizem Que time que tá ganhando Não se mexe Aí eu pego a Mac 10 E começo a pinar tudo Beleza, 4 abates É, tinha caído muita gente Aqui pra direção do celeiro Da casa principal Tem que ver onde Essa rapaziada tá intocada Ó, tem um ali Eu não vou atirar ainda não Porque senão Eu só ia me espotar, né? Tem cara lá na casa L Embaixo também Calma Eu tenho que pegar na boa Rapaziada Pra derrubar um Jogando solo vs squad Você não pode jogar de qualquer jeito Sair atirando em qualquer um Você tem que ser preciso Na rajada Ou seja, atirou, derrubou Porque senão vai engolir Os 4 em você Doutora Deolane Finaliza Tava de costinha pra mim Tadinha Jogando contra o cara Ativou o Dimitri O que é isso? Da puta lixo O cara queria papar minha kill, hein? É, seu sem vergonha Eu tô te ouvindo Atirando no meu boneco Aqui no chão, vai Então bota a cara Da puta lixo Caiu na rede É peixe, meu amigo Hum, vamos papar minha kill Aqui não tem muito o que eu fazer, não O cara tava rajando lá de baixo Ai, não papou não Coisa boa Mas tá um roubo de kill Da miséria aqui, né? Eu derrubo Lá vem os doidos Querer roubar Ah, derrubar ninguém quer, né? Trocar tiro ninguém quer Agora ficar papando kill do chão Moleza Moleza mastiga a água, brother Eita, ele jogou gelo já Ele me viu, ó Então toma Toma aí Toma aí, Russo Porque aqui é 3 batucadas E o samba acaba, meu bebê Já finaliza O cara tomou 3 foguetadas Aí acabou, rapaziada Meu Deus do céu Esse foguetinho aqui é muito quebrado O Antimatérias, né? Ok, já deixa eu subir aqui Já tô com 8 abates, né? 9 contando com o Russo aqui Tão salvando ali no coração Ah, já Ai, roubaram minha kill Ah, não Essa era a kill do Russo Eu finalizei ele Eu não prestei atenção, povo Beleza Ó, talvez dê tempo De eu ir no coração, tá? Se eu pegar essa chupetinha aqui Dá pra eu impedir o save dos caras Só que eu acho que vai passar direto Vamos ver É, passou Que droga Tá ok Hum, se ele tivesse solo Rapaz, esse cara é muito cagado Gelo Gelo Ai, vamos lá pintar a parede, né? Eu vou cair aqui Que eu vou atrás de vingança O cara tá pensando que é assim, né? Mas eu não sou burro, né? Vou cair no loot do cara que eu levei E o Russo, no caso Que aí, pelo menos, eu vou pra cima dele com a arma Um P5 E aqui que é o loot dele Eita Tão atirando em mim Sai fora, maluco Eu já não tenho nada Eu tô liso Você quer pegar o que eu não tenho? Como é, amigo? Mano Derrubei um Finalizei Caraca, tem uma cavalaria descendo aqui, povo Calma aí, deixa eu tentar derrubar ele Nice Agora eu vou pra cima, irmão Agora segura o leão Beleza, ainda bem que ele não tá aditivo Senão ele já teria salvo Ah, bunda mole Meu Deus do céu Eu tacou 15 barreiras de gelo aqui Eu não tenho granada, turminha Senão esses caras tava na roça, viu? Se eu tacar uma granada aqui Nada faz ele sair de lá Beleza, dá uma rajadinha aqui Calma, quebra Agora eles vão sair Fingiu que foi, voltou Nossa, aqui vazou Quem disfarça é cabeleireiro É uma barbaridade o que joga esse menino Fui, seus botecos Tava vindo os quatro, né? Juntinho pra cima de mim Na hora que eu botei o meu nome pra jogo Vocês recuaram Aí os bonitão vai se trancar, né? Mas na hora que tava os quatro na vantagem Tava descendo igual uns boi Uma manada de javali Meu amigo do céu Vocês viram isso, turma? Ainda bem que eu tenho muita ciência, viu? Porque se eu não derrubo esse primeiro aqui Enquanto ele estava descendo Nossa senhora Ia juntar os quatro no meu cangote Na verdade eram três, né? Mas três jogando junto daquele jeito É muito mais poderoso do que quatro separados É, meu amigo Você rodou Sorte que eu sou ruim Tem um cara de SVD aqui Ele tá vindo, tá vindo, tá vindo o homem Tá saindo da jaula o monstro Subiu? Subiu não Tá correndo aqui Vai pro Cirilo Cadê? Nossa, que vergonha Pô, a M4 dá bastante capa Mas ela é fraca, viu? Meu Deus Zero mira Que isso? Morri O cara tava me esperando Mano, o moleque usou um jutsu de substituição Eu tava indo atrás de um Eu cheguei ali Do nada apareceu o outro Como é, amigo? Caraca, o cara me pegou ainda de bocão, mané Ele tá na direita aqui, ó Ó lá Ah, calma aí, rapaz Que essa história não vai ficar assim, não Levei pro pessoal Ok Esse cara é bom Ele é esperto Que droga, velho Ele deu o cover necessário Pro amigo dele levantar Esse cara jogou muito, tá? Tá jogando pistolinha de cura É campeonato, é? Tô na LBFF Jogando solo E não tô sabendo Morri Não morri, não, é? E é um Um golem Caraca, é 2x1 aqui, hein? Tô numa puta desvantagem, velho Finge o que foi Voltou Eu não poderia ter pinado esse tiro, cara Morri Tô vivo Ué, tem cara na minha direita? Eu tô chutando alguém aqui, povo Chegou outro squad Ele tá atrás Passou na direita agora Oxe Ah, tá ali, ó Ó a cabecinha dele pra fora Tá vazando aí, doutor Hum, doutor Deixa eu descer por aqui pra não ter delay de pulo Estratégia gameplay Que capota, lixo Era o figurantezinho do Rock Bonitinho Se fosse um cara mais experiente É que eu tava lascado, meu amigo Que ele ia ver que eu tava na merda E ele ia querer ruxar Mano, esses guris ainda tá ali, velho Deixa eu tirar o meu gelo Ai E o peito tá doendo Quem foi que me deu bala? Pô, os guris gostam de atrapalhar, né? Eles não querem nem, tipo Sei lá Parece que é só pra atrapalhar O cara não me mato Entendeu? Eu tô falando em Mi-4 Ela é uma arma boa Mas ela é muito ruim, velho Ela é boa Mas ela é horrível Pelo amor de Deus Dá muito capa Mas não derruba ninguém A partir do momento que tá Capota, palhação Vai salvar seu time não, Zé Ruelo Dá esse coletão 4 aqui pra cá Era ele mesmo, ó A C-80 Foi ele que quase me matou Ele me deu dois peitos E eu fiquei com um de vida Beleza 14 abates 16 vivos Tem que tomar cuidado com aqueles guris, ó Botaram uma chupitinha ali na frente E eu acho que foi eles, povo Os gurizinho que joga bem Eles estão em dois, né? Jogando duo versus squad Mas lembra o que eu falo pra vocês? Que quando eu vejo um cara jogando duo Dois caras Jogando duo versus squad É mais perigoso do que uma squad completa Por quê? Eles não tem o excesso de confiança De quatro pessoas rushando Então eles jogam estrategicamente E tipo com muita bala Igual aqueles caras estavam fazendo Sincronizadinho, sabe? É tipo dois caras numa moto Você não vê quatro caras numa moto Você vê dois E eles são os que dão mais medo O cara tá uma bala Vou rushar, hein, amiguinho? Freitione tá indo, ó Fiju foi pela direita Cortou pela esquerda Que a fota, lixo Ok Nice Finaliza Bom, aqueles guris Eles pegaram a chupetinha E foram em direção de post noc, né? Quer dizer, eles caíram pra cá Mas eu acho que eles desceram Já que não tão em cima Senão eles já teriam me rajado Abri o barracão aqui Pegar um lootzinho doão Eu queria pegar uma M4 nível 3, né? Mas não tem não Tem uma aqui, mas é nível o quê? Deixa eu ver Nível 1 É Queria que fosse nível 3 Tá, jóia Vambora Nível 1 também Até porque, rapaziada É por isso que eu não tô derrubando ninguém Se eu tivesse de M4 nível 3 Aí era outra história Por quê? Aquele escape encaixar mais O dano ia ser maior Entendeu? Chegar nessa altura do campeonato No final do jogo Com uma M4 nível 1 É cansada Entendeu? Ela dá pouco dano Ela, a rajada dela é lenta E a rapaziada querendo ou não Tá muito forte, né? Capa 4 Colete 3 Proteção de Engrossador de capa Alguém estourou aquela Foi você? Toma aí, Zé Ruela Pô, não sei se era ele Que tava lá em pé Que não Mas Esse daqui rodou Se não era ele Ele tomou de morador Aqui na passada Eu vi que o Barril de De fumaça Tava estourado Eu falei Ué, tem alguém por aqui Alguém estourou Isso daqui não foi um fenômeno Fenômeno da natureza Ué, eu sou o gago, mano Tem cara aqui Lá em cima Oxi No capa Ferrou Vai grudar os dois Vai vir igual o leão Quer ver? Um subiu Beleza Botei mina na porta Alguém pulou aqui Vou pegar o que tá solo Ai, derrubei o solo Gelo pra esquerda Finaliza Tem que finalizar Muito rápido Porque eles usam tiva, né? Então o cara chega Clique um milésimo E o cara já tá de pé E com muita vida Gelo Ai, tomei costa Tem um super kit Ele tá rushando Ai, meu Deus Juntou os dois Derrubei Tu de novo? Mano, eu acabei De matar esse cara, velho É o maluco Do que passou Lá na hora da fumaça? Meu Deus E ele salvou de novo, tá? Oxi Ai, derrubei Papar kill dele Eu gosto é disso De papar kill Na frente dele Que aí o sofrimento é maior Rapaziada Eles salvaram alguém, tá? E esse alguém Acabou de cair aqui na frente Ó lá Tá na escola, tá vendo? Eu tô de mira dois, velho Ele tá muito longe Eu queria matar esse cara Que é o último Dessa squad aqui, né? Eliminar eles Por completo Ok? Bom Tem gente pra direita Mas eu não vi ninguém Eu vou rushar nesses daqui Então Ai Tomei um Tomei dois Alguém tem bezetacinho É você, né? Vampirão É você, né? Vampirão Que tá com a sua seringa Doidinho pra voltar pro jogo Ok Joga gelo lá pra cima Porque eu sei que tem cara Mas eu não sei aonde Então É melhor se prevenir Do que remediar 21 abates Solo versus squad Já na mão do Freitone A lenda da ranqueada Uma máquina Uma besta enjaulada The best mobile Of the world Agora eu versus uma squad Eu acho, hein? Cinco pessoas no mapa Contando comigo Sobram quatro Né? Boa Peguei MP5 nível 3 dele Ahn Cadê? Não, acho que não é uma squad não Porque tem muito gelo lá Eles deviam tá trocando tiro Se for uma squad Eu acho que é F, né? Porque eles se preparam muito Tipo, chegando no final Eles querem o Buya Então eles dão a vida Juntos quatro Blindado De capacete nível 3 Mano, tem que fazer milagre Pra ganhar 36 de dano Imagina quantos cap Eu preciso dar Pra derrubar um cara E ele ainda dando o peito Desse jeito Aí fica complicada A minha situação, né, doutor? Ok Vou tentar jogar pra cá, ó Tá Quatro vivos São três, na verdade Eu acho que agora sim Os três estão juntos Meu Deus Vou adiantar nele, rapaziada Porque ele tá solo Tá até em dois agora Eu não vou esperar o amigo dele Chegar pra Tomar uma atitude, não Tá com uma granadinha Sem ser temperada Só pra tirar do cover Nossa senhora Mano, o cara me deu muito capa, velho Que isso? O moleque é bom É o minato, né? Ai Ele levantou, velho Ah, meu amigo Agora você não levanta de novo, não É o seu amigo que tá ali, né? E ele rushou Ai, não tem o gelo Que a puta, lixo Receba esse bandeirão Meu amigo O que joga esse freitione Não tá escrito Nossa, mano Essa partida Na verdade, as duas partidas Foram muito top Jogando de M4 Uma arma que eu não costumo Trazer muito no canal Mas deu bom, né? Nessa segunda partida Foi mais difícil Na primeira que eu Dei uns capinha a mais Soube usar melhor a M4 Mas tá aí 23 abates 11 mil de dano Rapaziada Tamo junto Deixa o likezão Lembrando vocês Vem assistir minhas lives De terça a sábado A partir das 7 horas da noite O canal tá aqui na descrição E nos comentários fixados Valeu, falou E fui! Tchau 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 Tchau